Fala galera da Amorim Cyber Info, estamos aqui com mais um tutorial para vocês e hoje vamos tentar resolver aqui esse problema relacionado à TV Box, está aqui a TV Box, a minha é a MXQ Pro 5G 4K O que está acontecendo aqui? Estou colocando aqui no YouTube ou então os canais fechados e ele simplesmente não entra Você vai colocar no YouTube e fica dando isso aqui, não foi possível conectar, dizendo que a internet não está funcionando Então, aí eu olhei os vídeos aqui no YouTube, que eles mandavam em configurações, aí mandava a gente a hora, nesse caso aqui Aí eu fiz isso aí, fui aqui em data e hora, coloquei o vídeo de hoje, que foi gravado em 1º de junho de 2022 Aqui é o horário, tudo certo, é o horário de Brasília, só que o que está acontecendo? Não resolveu nada, né? Coloco lá na internet, aí dá aquele problema, aquele erro de autenticidade, aqui a rede Aí está aqui, problema de autenticação, aí você tenta entrar e não vai de jeito nenhum Então, qual é a solução para isso? Eu tinha tentado de tudo e nada E aí tem uma solução aqui, uma forma bem fácil e simples de você resolver esse problema Não é a solução definitiva, mas vai quebrar o seu galho Vai fazer você utilizar aí a sua TV Box E dessa forma você vai conseguir encontrar, entrar no YouTube E entrar em outros aplicativos aí, que exigem Wi-Fi Sem Wi-Fi, nesse caso aí, não vai conseguir pegar Então, gente, primeiramente eu peço que vocês se inscrevam aí no canal Curta, comenta, compartilha, beleza? E vamos lá para o que interessa Então, gente, já feito tudo aí, né? Todo procedimento aqui, ó, 1º de junho, a hora, tudo certinho Foi em configurações, mexi lá em nada Então, o que eu fiz para resolver isso foi só o seguinte Eu fui aqui, simplesmente desliguei, desconectei Desconectei a TV Box Nesse caso aqui eu terminei desligando a TV Mas aqui, ó Então, como vocês podem ver aqui, ó Ela está desligada, certo? TV Box Eu desconectei aqui da TV, da tomada E agora eu vou conectar de novo Conectei E vocês puderam ver ali, que estava tudo configurado, né? Tudo configuradozinho, bonitinho, na hora, tudo certo E não resolveu Aí eu desliguei na tomada, né? Desliguei e liguei Agora vamos ver se realmente Esse procedimento vai fazer com que você O que a internet pegue E você possa utilizar aí Os aplicativos da sua TV Box Então vamos esperar um pouco aqui Deixar ela entrar Bom, gente, já entrado no sistema aqui Vamos agora pegar o controle aqui, tá certo? O controle da TV Box E vamos ali no menu Vamos verificar o menu Internet Wi-Fi Olha, o que está aparecendo agora? Conectado, tá vendo? Aí você me pergunta Por que quando desliga e liga, volta tudo? Não sei Não tenho a menor ideia Só sei que é igual o Chicó, né? Não sei Só sei que foi assim Só sei que pegou E aí dessa forma Vamos aqui botar no YouTube Pra saber se realmente Esse problema foi solucionado Se eu vou poder utilizar Então tá aí o YouTube, gente Tá certo? Entrando aqui normalmente Vamos lá Vamos esperar ele entrar tudo Que é pra você ter a certeza, né? De que esse procedimento Deu certo Vamos esperar um pouco aqui O YouTube demora um pouco pra entrar Tá carregando E tá aqui, gente, beleza? Entrou no YouTube Tudo certo aqui na internet E façam esse procedimento aí, gente Que vocês vão conseguir Mexer na sua TV Box Então se você já tentou Mudar a hora Calendário Tudo E ficou do mesmo jeito Depois, primeiro O primeiro passo, gente É esse, né? Você mudar a data e a hora Deixe tudo certinho Salve E aí você desliga E liga o aparelho Que ele vai pegar, tá certo? Então é isso aí, gente Comenta aí Pra ver se deu certo Compartilha esse vídeo Para que mais pessoas Possam se livrar desse problema E é isso aí, gente Por hoje eu vou ficando por aqui E até mais Tutoriais Não esquece de se inscrever no meu canal Falou, galera Até mais, hein? Até o próximo vídeo aí E aí E aí E aí